Oi, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, fique sim em silêncio durante o depoimento à CPI dos ataques à Brasília na Câmara Legislativa do Distrito Federal, previsto para amanhã. Acompanhe os detalhes com a repórter Berenice Leite. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve permanecer em silêncio durante o depoimento à CPI da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que apura os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é relator dos inquéritos que apuram as invasões nas sedes dos três poderes, concedeu então a permissão para que Anderson Torres permaneça em silêncio. O pedido foi encaminhado pela defesa de Torres e alega que o ex-secretário de Segurança Pública já teria feito todos os esclarecimentos durante o depoimento à Polícia Federal. Esse depoimento que inclusive contou com a participação de integrantes da Procuradoria-Geral da República. A defesa alega que foi um depoimento longo, que durou aí cerca de 10 horas e que tudo estaria constando no processo, que não está em sigilo. Então, os deputados, os parlamentares aqui da Câmara Legislativa, em qualquer dúvida, podem consultar o processo sobre esses questionamentos que eles querem fazer diretamente ao ex-secretário de Segurança Pública. Bom, o depoimento então está marcado para esta quinta-feira, às 10 horas da manhã, só lembrando que agora Anderson Torres permanece com apenas um advogado, já que o seu grupo, o grupo de advogados, né, que fazia parte aí do corpo jurídico, da sua defesa, encaminhou um pedido ao STF, comunicando que não faz parte mais então da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. De Brasília, Berenice Leite. Amanda Klein, justamente hoje, dois meses, né, aniversário da data fatídica do 8 de janeiro, e Banês ainda afastado do governo do DF, e Torres então segue preso. O que é preciso a gente lembrar e levar em consideração nessa data para atualizar a notícia? Adelina, eu estava lembrando justamente disso, né, a gente fala dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e fica com essa data na cabeça, mas também lembra-se os dois meses daqueles ataques golpistas fatídicos ao antidemocráticos às sedes dos três poderes em Brasília, um ataque à nossa democracia, né, o maior ataque à nossa democracia desde 1988. E são as duas figuras, tanto Anderson Torres como Ibanez Rocha, que sofreram punições de mais alto escalão. Se a gente pensar nessa cadeia de comando, e ainda falta avançar muito nas investigações, ontem mesmo a gente teve mais uma fase da Operação Lesapeta, Pátria da Polícia Federal, que é uma operação permanente, vai prendendo os financiadores, ontem foram pequenos financiadores, tem pessoas que, de fato, perpetraram os ataques, mas ainda falta avançar nessa escala, nessa cadeia de comando. Afinal de contas, de onde veio a ordem? Houve uma formação? Houve mentores? Quem são os mentores intelectuais disso? Porque essa ideia foi disseminada pelas redes sociais, foi propagada pelas redes sociais. Então, a ingenuidade achar que, de repente, um aglomerado de pessoas se juntou no dia 8 de janeiro e resolveu invadir a sede dos três poderes. Isso foi sendo gestado. Então, é por isso que é preciso avançar nessa cadeia de comando, e por isso essas investigações que incluem, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é tão importante. Mas a decisão do Alexandre de Moraes foi correta no que diz respeito ao Anderson Toys. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou em 2018 contra a condução coercitiva de réus. Ele alega que já respondeu em 10 horas de inquérito a todas as perguntas da PF. Isso é público, pode ser analisado, pode ser consultado pelos deputados. E na Assembleia Legislativa, claro, ele não quer produzir nenhum tipo de prova que possa incriminá-lo. Então, está aí essa decisão correta do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Luiz Felipe Dávila, os advogados de Anderson Torres, disseram que não há interesse do ex-secretário em participar da CPI, justamente sob a justificativa de que ele já prestou depoimento à Polícia Federal. O que uma investigação, uma apuração no âmbito da Câmara Legislativa pode contribuir para as investigações? Bom, primeiramente, é bom relembrar mesmo que há dois meses os ataques bárbaros à democracia brasileira e ele precisa ser altamente condenado. Agora, o que é uma investigação, aí é importante, madura, e o que é uma exploração política? Está certo o Congresso ter a CPI, querer investigar, aprofundar. Mas não podemos pensar hoje apenas em culpados, em pessoas. Nós precisamos entender onde é que deu errado todo esse sistema de informação que não chegou e não aconteceu. Então, nós precisamos ver quais foram as deficiências das instituições nesse processo. E teve muita deficiência de informação no governo de Brasília, no ANABIM, em todo o compartilhamento de informação. É isso que nós precisamos entender, porque isso pode ocorrer em outras áreas. Então, a CPI é, sim, um fórum político. Portanto, Anderson Torres, que já fez o seu depoimento na Polícia Federal, não vai participar de um fórum político, evidentemente, porque não quer aumentar ainda mais as suas chances de perder, talvez, um processo na justiça. Então, o silêncio aí tem de ser respeitado, porque é um fórum político e não um fórum investigativo. Mas o ponto essencial é onde é que estão as falhas no sistema que ocorreram. Então, tirar um pouco pessoas, entender o que aconteceu no sistema. Porque, da mesma forma que é uma barbaridade o ataque, não pode tirar um governador, deixar há mais de 60 dias, sem alguma coisa formal, dizendo que ele esteve envolvido, ele estava realmente envolvido nessa cadeia de comando, não passou a informação, foi omisso. Não pode prender mais de mil pessoas e ir soltando aos poucos sem culpa formal, sem uma acusação formal. Nós vivemos num Estado pleno de direito. Então, assim, por mais que os atos sejam bárbaros, é preciso ter acusação formal contra as pessoas. Então, eu entendo que o trabalho da CPI com o da Polícia Federal tem, sim, um propósito muito importante. Ajudar a melhorar a qualidade das instituições e as deficiências, mostrar as deficiências em todo esse sistema de informação que falhou barbaramente, que permitiu esse ataque à democracia brasileira no dia 8 de janeiro.